Música O ator lajadense Pablo Capalonga rouba a cena em festival na capital. Sua peça infantil conquista seis das nove indicações do prêmio Tibiquera. Feliz com a Laura, resultado de um trabalho consistente, o lajadense conta um pouco de sua história. O homem por trás do artista é expansivo, acessível e muito bem humorado. A entrevista foi feita no Teatro do Sesc em lajado pela repórter André Rabaioli. Pablo Capalonga é um cara que não aprendeu cedo demais a fazer teatro, mas agora colhe os louros desse suor com a peça O Menino Que Aprendeu Cedo Demais. Conta um pouquinho, Pablo, dessa peça. Tive uma reunião com a Regiane Eval, que é secretária de cultura daqui da cidade, e assim eu devo muito a Regiane, uma querida amiga minha, e disse pra ela assim, Regiane, eu tenho um espetáculo que é assim, 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 ele valoriza o conhecimento, valoriza a educação, é a história de um menino que se faz através do conhecimento. Tu não quer comprar esse espetáculo? Pras crianças daqui da cidade, ela disse, ah, eu me interesso. Eu disse assim, então tá, que bom. Então agora tu compra e agora eu vou montar, porque eu não tenho esse espetáculo ainda, ele não existe, já que tu vai comprar, eu monto ele, e foi assim que nasceu o espetáculo. Então é assim, ó, eu devo muito à dona Regiane, que comprou esse espetáculo no escuro, sem conhecer, né, acreditando nele, e eu acho que ela fez um, teve um bom crédito, assim, desse trabalho. Agora, o que que o Pablo aprendeu cedo demais? Com certeza não foi o teatro, que tu ingressou no teatro com 25 anos. O que que tu aprendeu cedo demais? Eu acho que assim, não sei se eu aprendi, mas eu tomei conhecimento, eu tomei contato cedo demais com todas as artes, né, então desde pequenininho, assim, eu tomei contato com a música, sempre fui estimulado pelos meus pais a aprender a tocar, então fazia aula de violão desde os sete anos e cantava, ia muito a cinema e sempre tive contato muito com o livro, também brincava com outras crianças, qualquer, assim, mas esse contato com a arte, eu não sei porquê, assim, mas eu acho que já tinha uma preferência minha, assim, por essa coisa mais lúdica, pelo circo, não podia ter um circo aqui em Lajado, que eu já me antenava e já ia lá pedir uns trocos pro pai e pra mãe pra poder ir no circo. Cada ator, assim, tem uma... tem coisas incomuns pra todos os atores, né, Então, o que é um palco pra qualquer ator? Ah, é um caminho de expressão, é um espaço de expressão, um espaço de criação, de criatividade, de libertação mesmo, né, tem coisas, como eu tinha te dito, assim, que a gente só faz no palco, não vai fazer nunca fora do palco, até porque senão a gente ia ser chamado de insano, de louco, mas pra mim, assim, particularmente, o palco, assim, é um espaço muito especial, né, É um espaço onde a gente realmente pode interagir com a plateia e fazer com que eles prestem atenção, com que eles ouçam e percebam coisas que talvez fora do palco eles não perceberiam. Então, quando tem um grupo de pessoas sentadas na tua frente, te escutando, assim, o recado que tu vai dar pra eles, ele é preciso. Pode ser que a pessoa esteja muitas vezes, assim, cheia de problemas, mas ela para. E mesmo que ela não estiver, assim, uma grande parcela da plateia tu pega. E aquilo que tu quer dizer vai chegar lá dentro, né, então, assim, é um espaço muito especial o palco pra mim. Agora, gente, apesar desse desembaraço todo, ele jura que não é extrovertido. Como é que é isso, Pablo? Não é que eu não seja extrovertido, eu acho que eu sou extrovertido, assim, na medida do necessário. Acho que até eu poderia ser mais solto pra algumas coisas, pra algumas coisas que sou bem trancado, sim. E essa história de que o palco faz com que a gente realmente se despudore na frente de todo mundo é real. Aqui a gente realmente faz muitas coisas que não faria fora do palco. Por quê? Porque aqui a gente se sente meio protegido, né? O que que nos protege? O texto nos protege, o ator nos protege, o cenário, a luz, tudo nos protege, né? E muitas vezes, no mesmo espetáculo, quando a gente tá em cena e vai fazer um número de plateia, que muitas vezes a gente tem que descer pra plateia, dá um nervoso, dá um frio, dá um esforço. Por quê? Porque daí sim, tu tá meio sem os teus escudos, né? Mas, assim, é óbvio, não sou tão tímido assim, mas existem atores muito tímidos e que no palco realmente se transformam. Isso é uma lei natural do teatro e da arte em si. Agora, Pablo, tu tá com 39 anos, ninguém diz, né? Nem as menininhas que te acessam no Orkut ou no Twitter, ou sei lá quais as redes sociais que tu tem. Não, não é bem assim, né? Uma coisa que acontece naturalmente, o que acontece é o seguinte, quando a gente chega numa cidade, ano passado no Rio de Janeiro, ou mesmo em Porto Alegre, a gente tá fazendo um espetáculo, as pessoas vêm, né? Então, vêm, querem um pouco de carinho do ator, querem um pouco de atenção, né? Vêm pedir um autógrafo, vêm pedir pra te assinar o programa pra levar pra casa como recordação, vêm fazer uma foto. Eu fico feliz com isso, porque... E no menino, isso é incrível, porque daí deixou de ter o público adulto e vêm as crianças. E aí eles vêm e querem abraçar, e querem tirar uma foto junto, e querem botar a mão no cenário, é fabuloso isso. É fabuloso, assim, ó, perceber o quanto a gente consegue mexer e tocar com as pessoas, né? No outro espetáculo que eu fazia... Como Emagrecer Fazendo Sexo, essa eu quero ver... Quero Como Emagrecer Fazendo Sexo, que é uma dinâmica, uma temática completamente diferente, porque nesses trabalhos eu fui assim do céu, é inferno, né? Enquanto um é todo sublime, todo lúdico, o outro realmente, ele é um pouco mais na pegada cômica, né? E sexual. Então o que acontecia, né? Terminava o espetáculo e a mulherada subia para o palco e queria fazer um médico, um sexólogo, né? Que pregava toda uma dieta baseada em vários conceitos sobre o sexo, em como as posições sexuais ajudavam a queimar calorias. E aí elas criam direto, vim para a cama vermelha de cetim, se atiravam na cama e agarravam a mofada, e me agarravam e botavam foto, e os maridos embaixo meio que me olhando, assim. Era engraçado, mas ao mesmo tempo tu tem que atender as pessoas, né? Parabéns ao Pablo. E as matrículas para os alunos aprovados no vestibular de verão da Univates seguem até amanhã. O procedimento está sendo realizado no auditório do prédio 11 do campus Lajado, com duas opções de horários para os alunos, das 8 às 11h30 da manhã e das 5 da tarde às 9h30 da noite. As vagas remanescentes de cada curso, decorrentes de desistência da falta de entrega da documentação específica, ou da falta de comparecimento do candidato na data marcada para efetuar a matrícula, serão preenchidas pelos alunos excedentes, conforme a ordem de classificação, e em número correspondente ao das vagas não preenchidas, sendo avisados por meio de relação publicada na sede da Univates, até 72 horas após as matrículas dos classificados. E a direção do Canal Futura divulgou na última semana a lista com os nomes dos alunos selecionados para participar da oficina Geração Futura Universidades Parceiras 2011. Entre eles estão dois acadêmicos dos cursos de comunicação social da Univates, Daniela Cristina Malman, do Jornalismo, e Jean Vitor Datterborn, de Publicidade e Propaganda. Ambos ficarão de 7 a 19 de fevereiro na cidade do Rio de Janeiro, onde participam de várias atividades, além de vivenciar o dia a dia do Canal Futura. Agora você acompanha o comentário do Sr. Presidente da Rede Vale de Comunicação, Oswaldo Carlos. Hoje à noite estou tendo meu último contato este ano com os que tiveram a paciência e deram a honra de ouvirem meus comentários durante este ano de 2010. Sempre busquei levá-los aos telespectadores com a sinceridade que tem pautado minha vida, que pode não ter sido mais, que esforcei muito para fazer o melhor possível. Todos nós vivemos bons e maus momentos. Isso é a vida, mas essa mesma vida pode receber nossa colaboração para nos dar o máximo de satisfação possível. Finalmente somos filhos de Deus. A grande maioria pensa assim, não importando de que modo acreditarem de como é esse Deus. Porque existe, segundo o dito popular, duas maneiras de viver, com medo ou com fé. Eu tenho uma maneira toda minha de sentir Deus. Para mim, nós temos forças que nos mandam explicações da maneira como nós nos devemos conduzir. E para nos ajudar, e esse conjunto me fazem acreditar na existência do Supremo Arquiteto do Universo que tudo fez e em tudo fazendo podemos viver nesse pedaço de mundo com o privilégio de estarmos no estágio máximo da vida. Assim, pensando, nossos poderes são imensos e só saber usá-los, isso é que é preciso. Tratar como, num tempo tão pequeno, é impossível tratar de um assunto tão sério. Mas começar é fácil. Tenham fé, porque a fé move montanhas. Não deixe sua mente atrair coisas ruins. Deixe, isso sim, que elas só tenham pensamentos bons. E tenham todos um feliz 2011. Obrigado pela atenção. Boas férias, então, ao seu Osvaldo. E na próxima semana, o jornalista Márcio Souza fará os comentários na segunda, na terça e também na quarta-feira. Agora você acompanha a versão impressa direto da redação. Hoje com Carlos Vogt. Boa noite, Rita. São agora os principais destaques do Jornal Informativo de amanhã. Moradores do bairro das Nações comemoram conquista. Eles ganharam acesso à internet. Cumprindo o acordo firmado nas eleições de 2008, o prefeito de capitão deixa o cargo na quinta-feira. Em seu lugar, assume o vice-prefeito até o final do mandato. Supermercados de estado e região projetam até 13% de vendas no final do ano, em relação ao mesmo período do ano passado. E o governador Ieda Cruzes deve vir à região amanhã para inaugurar um trecho de asfalto entre as cidades de Arvorezinha e Soledade. Essas outras informações você confere no Jornal de amanhã. Obrigada, Carlos. O Informativo Notícias termina aqui. Você também pode acompanhar a nossa programação no site www.tvinformativo.com.br. Tenha uma ótima noite e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Precisa-se de liderança, de motivação. Precisa-se de paixão. Senac. Educação para o trabalho e para a vida. Olá. A loja favorita de móveis planejados, em Lajado, deseja a todos um ano repleto de realizações. E se o seu desejo é ter os ambientes da sua casa com móveis de qualidade, venha até a favorita. Estamos prontos para atendê-lo. Enquanto uns levam os filhos para a escola, no Colégio Madre Bárbara, os pais fazem escola com os próprios filhos. Colégio Madre Bárbara. Matrículas abertas. Agora também com a opção de turno integral com almoço. www.madrebarbara.com.br